Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre o número de inscritos para o concurso na área da educação da Prefeitura de Santo André. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para o concurso dos cargos de professor de educação infantil e fundamental 1, também fundamental 2, agente de desenvolvimento infantil e também auxiliar administrativo 2 escolar, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o meu telefone WhatsApp para a compra dos materiais, forma de pagamento fixo ou depósito bancário, os cargos que são nível superior a apostila custa 30 reais e as apostilas dos cargos de nível médio custam 20 reais, beleza? E além disso, se você quer se preparar para a redação nessa reta final, para os cargos que tem redação, eu também trabalho com correções. Uma correção custa 10 reais e o pacote com 3, 20 reais, também pode me chamar no WhatsApp. Daí eu passo os temas, você faz a redação e eu dou a devolutiva, beleza? Agora eu vou comentar com vocês sobre os locais de provas que saiu na última terça-feira do dia 6, já está disponível lá na sua área do candidato no site da UNESP. Eu não consegui trazer antes devido ao concurso do Estado, também saiu um edital aí de Guarulhos, eu acabei só agora gravando o vídeo, então se você ainda não viu, eu vou deixar até na descrição do vídeo o link lá da UNESP para você consultar o local de prova. Lembrando que a prova acontecerá no dia 18 de junho, então falta aí 9 dias para a prova, todos os cargos serão no mesmo horário, que é às 14 horas, e você pode chegar na escola às 13 horas e o portão vai fechar às 14 horas, então se você chegar após as 14 horas, você não poderá mais entrar, certo? E os locais de provas acontecerão tanto no município de Santo André, como de São Bernardo do Campo, quanto de São Caetano, beleza? E agora eu vou falar para vocês o número de inscritos e a concorrência, e teve bastante, tá? Juntando todos os cargos foi um total de 24.111 inscritos, bastante, o último concurso não teve tantos inscritos assim, mas esse concurso foi mais divulgado, também chamou a atenção, né, porque o último concurso, por exemplo, de professor de ensino fundamental 1, né, educação infantil, vulgo, PEB1, chamou mais de mil, então é difícil uma prefeitura chamar mais de mil professores, isso acaba atraindo mais gente, né? Como também o agente de desenvolvimento infantil último chamou 900, então eu vou falar o número de inscritos de cada cargo. O agente de atividades escolares teve apenas 370 inscritos, já o agente de desenvolvimento infantil foram 4.643 inscritos, agente de inclusão escolar 228 inscritos, auxiliar administrativo 2 escolar teve bastante em relação ao último concurso, 5.047 inscritos, esse cargo não tem redação, monitor de inclusão digital 189 inscritos, professor de atendimento educacional especializado 252 inscritos, professor de artes 264 inscritos, professor de ciência 158 inscritos, professor de geografia 126 inscritos, professor de história 270 inscritos, professor de inglês 85 inscritos, língua portuguesa 214 inscritos, professor de matemática 242 inscritos, e o professor de educação infantil e fundamental 1, né? 11.510 inscritos. É bastante, eu pensei que ficaria entre 7 a 10 mil, e passou de 10 mil inscritos para a PEB1. Agora, pensando nos cargos que terão redação, no caso, tem um limitador para serem corrigidos, por exemplo, PEB1, apenas os 4.500 melhores colocados, juntando os empatados, terão suas redações corrigidas. Daí, pensando assim, como fica a relação de candidato vaga, a concorrência? Por PEB1, né? De 11.510 inscritos, a relação de candidato vaga para ir para a segunda fase, que é a correção das redações, ficaria em 2,56 candidatos por vaga, certo? Para ficar nesse bolo de 4.500. E fazendo uma conta rápida, vamos pensar que esse concurso também vai chamar em torno de 1.000 classificados, convocar para tomar posse. Temos 11.510. Dividido por 1.000, daria 11,51 por candidato. Então, a concorrência, no final, não é tão grande assim. Já vi concursos com concorrência muito maior. Portanto, não desanime. Mas também é importante que você faça uma boa prova objetiva para você ficar dentro dos 4.500 para ter sua redação corrigida e fazer uma ótima redação, porque vai subir lá para cima a sua classificação, porque vale 100 pontos, certo? E se você quer se preparar para a redação, eu tenho aí um trabalho com as correções. Lembrando que daqui a pouco eu não vou mais pegar ninguém para corrigir, porque senão eu não vou dar conta, porque no começo o pessoal quis muito e agora que está na reta final do concurso, a procura começou a aumentar, porque realmente a redação é o divisor de águas. Além que, está lá no edital, se você, desses 0 a 100 pontos, não tirar no mínimo 50 pontos, você está eliminado do concurso na redação. Então, é muito importante, bem na redação e na prova objetiva, você tem que acertar no mínimo 50 pontos, mas lembre-se que você tem que ficar entre os 4.500, então você tem que fazer mais que 50 pontos na sua objetiva também. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo um link com uma playlist só com simulados da BUNESP e correções de provas da BUNESP, para você também se preparar na parte objetiva. E semana que vem, eu vou trazer aqui no canal o último vídeo de redação para Santo André, com um tema que eu acho que pode ser que vai cair e também últimas dicas de como você pode aí estruturar a sua redação. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!